Traz uma outra notícia agora, Miguel, que é o seguinte, foi revelada a informação de que o MEC, o Ministério da Educação, teria uma sala secreta da chamada Abin Paralela, que utilizava até drones e outros mecanismos de espionagem e escuta para levar informações privilegiadas para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa revelação foi feita numa reportagem hoje do site Metrópolis e, na verdade, essa sala secreta havia sido descoberta pelo atual Ministro da Educação, Camilo Santana, já quando ele assumiu a pasta em janeiro de 2023. Segundo o que o Camilo Santana teria relatado, ele encontrou uma sala secreta, de fato, que hoje eles entendem ser do que se chama de Abin Paralela, que foi a estrutura comandada pelo ex-diretor da Abin, o Alexandre Ramagem, para monitorar supostos adversários e inimigos de Bolsonaro. A gente já falou bastante sobre essa chamada Abin Paralela, porque, recentemente, a Polícia Federal deflagrou uma operação contra o próprio Alexandre Ramagem, por conta da organização dessa estrutura ilegal, e contra o vereador Carlos Bolsonaro, que a gente estava comentando aqui agora há pouco, o Carlos Bolsonaro, ele seria o cabeça político dessa estrutura ilegal da Abin Paralela, e uma ramagem diretor da Abin, da Abin Oficial, comandaria ali a parte técnica e estrutural desse braço ilegal da agência de inteligência. Conforme eu disse, esse local teria sido descoberto pelo Camilo Santana logo em janeiro de 2023, e abrigava funcionários desse sistema de arapongagem ilegal criado por Ramagem e Carlos Bolsonaro. A investigação da Polícia Federal sobre a chamada Abin Paralela mostra que, além de utilizar um software israelense, um software espião, o First Mile, Abin Paralela usava ainda microfones direcionais, câmeras escondidas, malwares, que são softwares que invadem computadores, e até drones, para levantar informações para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Um desses drones teria sido usado, inclusive, para sobrevoar a casa do próprio Camilo Santana, o ministro da Educação, na época em que ele ainda era governador do Ceará. Depois ele assume o Ministério da Educação e descobre essa sala secreta aí no MEC. Em um dos casos relatados em depoimento à Polícia Federal, no âmbito dessa investigação, um servidor da Abin relatou em investigação sobre o encontro do então presidente da Câmara, na época, Rodrigo Maia, com a ex-deputada federal Joyce Hasselman e o dirigente do União Brasil, Antônio Rueda, e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Após essa reunião, Ramagem recebeu informações pelo WhatsApp, incluindo imagens registradas pelo drone. Ou seja, esse relato de um servidor da Abin à Polícia Federal, ela trouxe à tona como, de fato, funcionava esse esquema de espionagem do Ramagem, dando como exemplo uma reunião entre o presidente da Câmara e parlamentares. Então, é mais uma informação que vem à tona aí, reforçando o fato de que, de fato, a Abin, à época do ex-presidente Jair Bolsonaro, se utilizava de uma estrutura ilegal para monitorar adversários, e não só adversários, mas também aliados do próprio governo, de modo a beneficiar o ex-presidente. Vale lembrar que essa questão da Abin paralela também esteve presente na reunião golpista, que a Polícia Federal apura. Quando veio à tona o vídeo daquela reunião de julho de 2022, em que o Bolsonaro, militares e outros aliados falam da estrutura do golpe, o general Heleno, que era o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, órgão onde a Abin estava sob guarda-chuva na época, ele afirma sobre a possibilidade de colocar agentes infiltrados da Abin dentro da campanha do Lula, até então opositor do Bolsonaro naquela eleição, para saber o que estava se discutindo ali. Inclusive, nessa reunião, o Bolsonaro, sabendo que era algo ilegal e sabendo que era algo que poderia vazar, ele corta o Heleno, pede para ele não falar, porque senão poderia vazar, e que depois eles conversariam ali no canto. Ou seja, o Bolsonaro demonstrando ter ciência de como funcionava um esquema ilegal dentro da Agência Brasileira de Inteligência, até cortando o seu general, o general Heleno, o seu chefe do GSI, para que ele não divulgasse ali nenhuma informação que os comprometeria, pois sabia, sim, que era ilegal.